Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem. Galera, vídeo rápido para você, dica para cuidados com o pomar. Após você fazer a poda das suas frutíferas, tá bom? Você tem que fazer algo importante, que se você não fizer, a poda de nada vai valer e até pode piorar a situação da sua frutífera. Vou mostrar agora o que vocês tem que fazer logo após a poda, mais ou menos 10, 12 dias, não mais do que isso, lógico, se for uma época de calor e chuva, né? Mas no inverno também, galera, você sempre tem que tentar. Vocês estão vendo aqui, pessoal, deve ter no máximo 10 dias que fiz a poda dessa frutífera. Foi uma poda de redução. Está vendo a quantidade de galho novo? Olha essa aqui, galera, que eu comecei a tirar. Está uma chuvinha fina, eu posso até estragar meu celular, mas eu quero mostrar para vocês. Está vendo a quantidade de galho novo? Está vendo que ela está com muita brotação nova? Aqui, muita brotação nova, muita brotação nova. Olha aqui, toda essa brotação atrai praga. As pragas vão primeiro na brotação nova, começa a enrolar folha, começa a dar um monte de problema. Fumagina, pulgão e tudo, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai deixar só as necessárias. Todo esse galho voltado para a parte interna, já vendo que ele está crescendo para dentro da copa? Isso daqui, 30 dias, está um galho já que virou madeira grande, está saindo mais galhada. Vai tumultuar só a planta inteira, vai ficar pior do que estava antes. Então você vem aqui, assim que começar a crescer, só isso aqui. Se você demorar mais cinco dias aqui, isso aqui vai virar madeira. Aí você tem que cortar com a tesoura. Você não pode puxar para não descascar a pele da planta, a casca que é a proteção da planta. Tá vendo aqui, crescendo para a parte interna? Primeiro para você raliar, porque é excesso de galho. Você pega todos que estão crescendo para a parte interna da copa e retira. Não deixa, aqui ó, crescendo para a parte interna da copa, galera. Retira. Isso aqui vai impedir a entrada de sol nos dois lados da planta. Vai fazer a sua planta adoecer. Vai atrair mais pragas. Primeiro porque a praga gosta de brotação nova. E detalhe, vai roubar a energia da sua planta crescendo tudo de novo. Então você vai fazer a retirada. Eu estou correndo que a chuva está engrossando e vou perder meu celular, tá bom? Então pessoal, ó, aqui também, tá? Daqui a pouco eu continuo aqui, ó. Mas olha aqui, crescendo para a parte interna da copa. Vou tirar, tá? Você vai tirar. E as que ficarem para a parte externa da copa, galera. Se tiver, vamos por, cinco, seis galhos pertinho do outro. Você retira metade e deixa só metade. Por quê? Senão a sua planta, ela vai... Deixa eu correr, galera, que está chovendo. A sua planta, ela vai perder energia, vai gastar nutriente, produzindo aqui um monte de galho, que depois você vai ter que podar, tá bom? E ela vai acabar não produzindo corretamente como ela ia produzir. Então, você que quer ter muita produção de fruta, você que quer ter frutas graúdas, bonitas e produção, ali no caso, foi uma pocã, tá? Mas se aplica laranjeira, goiabeira, acerola, limoeiro, tá bom? Se aplica a todas as frutíferas, inclusive goiabeira, tá bom, pessoal? Fique atento, não deixe aquelas novas plantações crescerem. Elas vão roubar a energia da planta, vão crescer muito rápido, vão produzir sombra demais na copa da planta. E isso impede a entrada de claridade de sol e isso ajuda a propagar pragas. Então, você retirou, fez a poda, retirou o excesso de galho, justamente para aliviar para a planta, para entrar sol, entrar claridade, para ficar os galhos de produção, os que ficaram, que você não retirou a poda, para que eles tenham energia suficiente para dar floração, produzir e segurar o fruto. Porque muitas vezes a frutífera, ela produz a flor, a flor cai. Às vezes vem o fruto, o fruto pequeno cai. Então, você vai aliviar para a planta. Agora, logo em seguida da poda, pessoal, acontece isso. Esse monte de brotação desordenada exagerada, tá bom? Aí você faz isso que eu falei com vocês, que se chama desbrote. Se você não fizer o desbrote, não vai resolver a poda. A poda só tem valor, só tem eficácia, quando em seguida da poda, você faz os desbrotes. O desbrote, assim, começa a desbrotação pequenininha. Ali eu demorei um pouquinho, porque eu estava sem tempo, queria filmar para vocês e está chovendo três dias sem parar. Agora eu fui para a chuva ali, até molhou meu celular. Tomara que eu não perca ele, porque eu só tenho isso, não posso comprar outro não, tá bom? Mas eu quis fazer o vídeo. Eu vou voltar lá agora, vou terminar de nosso serviço, vou me molhar, não tem problema. Mas para filmar, eu tive que correr para filmar para vocês. Então, a poda sem o desbrote, acaba sendo algo meio inútil. Porque logo após a poda, vem esse monte de excesso de galho. Então, faça isso. A copa da planta está aqui, tem que ficar mais ou menos igual a taça de vinho. A taça de vinho é o quê? Ela é vazia no meio. Então, toda a brotação que cresce para a parte interna da copa, aquela brotação, você vai retirar. Quando ela está novinha, verdinha, ela não é madeira. Você retira, na base dessa, você faz aqui com o dedo, você vê, ela vai saindo. Se eu deixar ali mais oito dias, começa a virar madeira dura. Aí, se eu puxar, ela não quebra. Se eu puxar ela assim, ela vai descascar aquela casca da planta toda. E a casca da frutífera, da planta, é a pele dela. O que a nossa pele faz? Nos protege. Quando você faz um corte, que abra um ferimento, primeira coisa, é tomante fumatório, antibiótico, fazer a sepsia, limpeza do local. Por quê? Porque as bactérias acharam a porta de entrada. Então, a pele é uma proteção para o nosso corpo. Ninguém vive sem a pele. A planta é a mesma coisa. A casca dela é a pele. Então, por isso, você tem que fazer esses brateantes. Se caso a sua frutífera, você vê que todo esse excesso de galho já virou duro, já não está aquela coisa verdinha, mole, você vai usar aquela tesourinha de poda. Compre uma boa, tá, pessoal? O barato sai caro. Compre um tesourinho de poda, não puxa, corta bem no começo daqueles galhinhos. Não deixa o toquinho, não. Corta na base dele, tá bom? Pode cortar todas as viradas da parte interna. É a segunda fase da poda, que muita gente não fala. A poda é constituída de duas fases, tá bom? A primeira eu fiz, agora eu estou fazendo a segunda, tá joia? Que é o que vai acontecer. Eu sempre falo, assim que você fizer a poda, entra com a adubação. Por quê? Vai fortalecer a sua planta de nutriente. Aí a sua planta vai vir com aquele monte de bratação. Então, você vai fazer o desbrote, que é a segunda fase da poda. E aí você vai realmente estar nutrindo aquelas ponteiras que ficaram. As que estão direcionadas para a parte externa. Aquelas que você deixou, elas não vão dividir nutriente com aquela galhada toda. E elas vão florir e vão produzir, tá bom? É assim que se faz. Você não pode deixar tumultuar a sua planta, tá bom? Tem uma outra ali, que é outra qualidade frotífera. Que eu fiz uma poda esse dia. Inclusive, teve gente no canal que pediu. No dia eu acabei fazendo, não filmei, tá? Mas lotou. Eu já era para ter tirado o excesso. Ela está até demais. Mas eu não tirei, porque eu quero filmar aqui para vocês. Então, se você gosta de controle de poda, adubação, plantação, construção, dica de posicionamento da casa, posicionamento das frotíferas, do jardim, em relação à casa, à entrada, ao sol. A dica não é de comprar terreno, porque tem gente comprando terreno e perdendo, ficando sem terreno. Por vários e vários motivos. E não dá para falar aqui. Se você quer dica, vamos começar um jardim agora. Eu preciso dar dica de vocês ali, trocar uma experiência. A gente já tem bastante coisa para plantar. Novos animais estão chegando, tem vídeo de colheita. E mesmo, pessoal, aqueles vlogs que a gente faz no dia a dia nosso, todo vídeo tem dica. A gente sempre, até na colheita, a gente está colhendo e está falando a dica para vocês. Então, segue a gente, tá joia? Apoie a gente aí, seja bem-vindo. E qualquer dúvida que você tiver relacionada ao nosso nicho, pode estar perguntando aqui, que eu tenho todo o prazer do mundo de estar respondendo para você. Então, seja bem-vindo ao Plantar Faz Bem. Deus abençoe a sua vida e fique todos com Deus. E fui! Deus abençoe a sua vida e fique todos com Deus. Deus abençoe a sua vida e fique todos com Deus. Deus abençoe a sua vida e fique todos com Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado.